Muito bem, Dalton. Boa tarde para você e a todos. Falamos aqui da central de polícia, lugar para onde foi trazido mais uma moto roubada que foi recuperada pela polícia militar. Os militares estavam em patrulhamento pela zona leste aqui de Porto Velho, quando receberam uma denúncia de que esta moto estaria escondida no residencial Orgulho do Madeira. Os policiais então foram até o apartamento, onde de acordo com a denúncia a moto estaria escondida e lá encontraram a motocicleta e também quatro rapazes, dois maiores de idade e dois eram menores. Os dois maiores foram identificados como Israel Silva, de 19 anos, e o outro como Carlos Eduardo, também de 19 anos. Os dois maiores receberam voz de prisão e os dois menores voz de apreensão e foram trazidos aqui para a central de flagrantes. Quando indagados sobre a procedência da moto, eles ficaram em silêncio, se não falaram se teriam comprado ou se teriam realizado o roubo desta moto. Os quatro foram trazidos aqui para a central e vão ser apresentados ao delegado de plantão, que vai tomar todas as medidas cabíveis. As imagens são de Itafarel Silva e Michael Schumacher para o plantão de polícia. Com você, Dalton. Obrigado. Obrigado. Obrigado.